Fazer um bike vlog Fazer um bike vlog Mas vamos voltar? É, vamos de bike Ei, Gabriel Tu vai ficar, Gabriel? Eu vou lá pra rua Fazer um bike vlog Ó Vou na hora que ele está preso Eu vou tentar tirar um grau Tô com medo do tablet cair Tô com medo do tablet cair, galera Mas eu vou lá pra dentro de casa Eu vou lá pra dentro Olha, caralho Esqueci do freio Desculpa, galera Mais um, mais um, mais um Ó Galera, ainda tô treinando esses dias Desculpe pelo grau Bora pra dentro Eu já vou pra dentro Já vou pra dentro Vamos lá pro quintal Né, galera? Eu vou Eu vou vim aqui pro quintal Né? Não, eu acho que eu vou ficar aqui fora Tá Foda-se que eu me resumo Vambora, sensei Fica aqui dentro um pouquinho Agora eu vou vim pra dentro, tá? Aí tu fica vendo eu Eu andando, tá? Empinando Sensei, Gabriel, anda Eu vou ir pro tio Não, moço Depois o carro te pega na rua E a culpa vai ser minha Anda Vai não Agora eu te ajudo Meu pai tá sorrindo Deixa eu arrumar aqui Eu tô comendo Se eu ver uns amigos meus Eles vão rir de mim Mas foda-se Foda-se Se rir de mim Bora Desculpa aí, galera Tô com mó vergonha aqui Tá, deixa eu estar Vindo aqui Ó o grau Desculpa aí, galera Se eu estiver botando a mão na câmera Então não sei pra qual lado tá a câmera Então Tô ainda treinando, galera Faz uns Tempo que eu parei de dar grau Faz uns Eu acho que uns três semanas Tipo, hoje eu só levei Três esquinas E me voltando Pera aí, galera Tô esquecendo do freio Ó Ó Ó Oi, tá falando Merda, velho Desculpa aí Bate na câmera Câmera não Não é tablet Tô gravando É foda Então esse foi o vídeo, galera Tô esperando que vocês tenham gostado Tchau Pera aí que eu vou tirar mais um grau Só pra vocês verem Graçada Feta Falou, galera Esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Pera aí Vem cá, Gabriel Não, pra eles onde tem mais não Hã? Tchau